Gente, tem tempo que eu não saio, tem tempo que eu não faço live, meu carro tá com defeito. Mas eu tive que parar nessa pista, bem perigosa, porque eu vi uma coisa aqui. Tem casa aqui por perto, ali na frente tem umas casas. Mas eu vi esse cachorro aqui, eu não sei se ele está abandonado, se pode ter alguém aí pelo mato também, que é local perigoso. Mas a gente vai dar um olhar. Nego, cá, é macho, vem cá, vai lançar o rabo, vem cá, Nego, vem, 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 vem aqui, vem. Tá magrinho, vou colocar o zoom pra vocês verem, ó. Meu medo é que ele assusta e vai pro asfalto. Vamos ver se ele deixa chegar perto, vem cá, Neguinho, ótimo. Por que que o cachorro tá... Ah, ele vai pro asfalto, quer ver, ó. Aí não é interessante, porque o carro vai matar ele. Eu acho que deve ter um bicho morto ali, ó. Eu acho que tem um bicho morto jogado ali, talvez ele seja de alguém. Vem cá, Nego. Tem um bezerro morto ali, ó, ele tá comendo. Oi, Nego, tudo bem? Ó, sai da estrada, sai da estrada. Ele não tá abandonado. Ele tá tentando comer esse bezerro que foi jogado ali, ó. É um bezerro. Tipo, que nasceu morto. Vem cá, Nego, pode vir. Vê que ele não tá abandonado, ele tá indo. Ele tá maltratado, muito. Vem cá, Nego. Aí, ó. Um bezerro. Um bezerro que foi, morreu. Não acredito nem que tenha sido atropelado. Alguém veio e jogou aqui. Parece um descarte de lixo. E ele vem, vem comer, meu filho. Ó, vem cá. Pode vir, eu não vou levar você, não. Vem cá. Você chega, meu filho. Magrinho ou um palito. Mas tem dono. Ele tá com a coleira. Vem cá. Gente, vem cá. Não vou comer o seu bezerro, não. Vem, rapaz. Eu não posso me demorar aqui, que aqui é perigoso. Vem cá. Se você deixa eu chegar perto. Vem, Nego, vem aqui. Não, ele não vai deixar. Mas, gente, tá caquético. Tá muito magro mesmo. Mas, sim, de fome ele não vai morrer, porque ele vai comer esse bezerro junto com os urubus. Os urubus não baixaram. Mas, realmente. Ele pode ter até dono, mas tá muito maltratado. Mas ele não quer ser resgatado. Já falou, né, filho? Vem aqui. Vem, Nego. Bom, tá fedendo aqui. Bom, na volta eu vou passar aqui e a gente vai ver se ele ainda tá aqui. Bom, ele levaria dias pra comer. Vem, Nego. Ele tá muito magrinho, maltratado. Mas ele, pelo visto, tem dono. Eu não posso ficar aqui muito tempo. Eu tenho que ir embora, porque é perigoso. Aqui onde eu estou é perigoso. Aí tá vindo o carro lá atrás. Aqui é muito perigoso. O local é perigoso. Vou deixar ele lá, lá, ó. Né, Nego? É, já tem um urubu chegando ali, ó. Tá. E aí, de dar a volta, eu vou passar pra ver como que ele tá. Se não foi atropelado, né? Mas, por hora, eu tenho que ir embora daqui, porque é perigoso lá, tadinho. Os cachorros aqui, das pessoas, é naquele estado ali, tá? Pode ver que ele tem dono. Só que eles deixam passando fome, sem remédio, enfim. Eu tenho que ir, porque tá vindo uma moto ali. Bora entrar no carro e vazar.